E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Eu acabei de chegar aqui no antigo Downtown Disney, que agora se chama Disney Springs, que é um complexo com vários restaurantes, vários boates, atrações, brinquedos, fliperama, enfim, tem Cirque do Soleil aqui. Então, por que eu tô gravando esse vídeo? Porque atrás de mim está a casa noturna que eu vou tocar hoje à noite, que eu vou me apresentar. O nome da casa noturna se chama House of Blues. E hoje, além de mim, nós também teremos a presença do cantor Tiago York. Então eu meio que vou abrir e encerrar o show do Tiago York, tá bom? Eu comecei a gravar aqui pra ver se eu mostro pra vocês desde o início de bastidores. E ao longo do dia, ao longo da noite, eu vou mostrando o passo a passo. O que vai rolando lá, a animação das pessoas, a festa em si, mostrar um pouquinho do show do Tiago York pra vocês. Enfim, espero que vocês gostem. É isso aí, pessoal. Já estamos aqui dentro do House of Blues. Eu tô, aproveitar que o público ainda não chegou, né? E vamos dar uma geral aqui, bem bacana, pra vocês darem uma olhada no espaço, olha só. Eu tô agora exatamente no meio da pista de dança. Ali atrás de mim é o palco. Pra cá, pra trás, vai ser a cabinha onde eu vou ficar, a cabinha do DJ. E já coloquei um somzinho rolando. E a noite tá prometendo, viu? Vai ser muito bacana hoje a noite aqui, abrindo esse show aí do Tiago York. Fazendo uma apresentação pela minha segunda vez aqui no House of Blues. Segunda vez na minha vida, né? Como profissional, como DJ profissional. Eu tenho essa chance de tocar aqui nessa casa maravilhosa, que fica aqui dentro do complexo Disney Springs. Tá bom? Daqui a pouco eu venho com mais novidades pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí pessoal, terminou mais uma noite de trabalho. Foi muito bacana hoje aqui o House of Blues agora, depois de toda aquela bagunça que vocês viram. Está assim ó, vazio. Eu já estou pegando meu case aqui, meu equipamento. E já estou indo embora pro hotel. Obrigado por tudo, viu pessoal? Obrigado por terem acompanhado o canal. Se inscrevam, sigam a gente. E acompanhem os vídeos antigos lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa noite. Valeu, um abraço, tchau. 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 Tchau.